Na manga rosa quero gostos, pelo maduro sapotinho enjoar Jabuticaba teu olhado, vejo o travoso de rocajá Pele macia, é carne de cajú, saliva doce, poço de almaduro sul Linda morena, fruta guimesta porana, caldo de cana cajana Vem me desfrutar, linda morena, caldo de cana cajana Vem me desfrutar, morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, ai, oi, oi, morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, ai, oi, oi, a manga rosa quero gostos, pelo maduro sapotinho enjoar Jabuticaba teu olhado, vejo o travoso de rocajá Pele macia, é carne de cajú, saliva doce, poço de almaduro sul Linda morena, fruta guimesta porana, caldo de cana cajana Vem me desfrutar, vem me desfrutar, linda morena, fruta guimesta porana, caldo de cana cajana Vem me desfrutar, morena, fruta guimesta porana, caldo de cana cajana Vem me desfrutar, linda morena, caldo de cana cajana Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ai, ai, oi, oi, oi Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ai, ai, oi, oi Morena Tropicana, eu quero o teu sabor